Ele me ajuda Ele não é homem pra mentir E não se arrepende Pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser Quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda Quando faltam forças no meu caminhão Ele não desiste Porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende Me entende Além da vida aparente Ele é o meu pastor E nada faltará Será que vocês podem cantar isso comigo? Ele é o meu pastor E nada faltará Ele é o meu pastor E nada faltará Ele é Ele é o meu pastor E nada faltará O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado Desprezível como eu sou Me faz estar de pé Rompendo pela fé O seu amor O seu amor me leva A pastos verdes Onde eu posso descansar Vamos cantar Vamos cantar do início Ele me ajuda quando Ele me ajuda quando passa Ele não desiste Porque Ele não é homem E não se arrepende E não se arrepende Pois não é filho do homem Como eu Ele me ajuda Ser que falta muito Para eu chegar Ele me ajuda Quando faltam forças No meu caminhar Ele não desiste Porque Ele não é homem Pra mentir E não se arrepende Te entende Além da vida Na aparente Pode Ele é o meu pastor E nada faltará Ele é o teu pastor 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 E nada faltará O seu amor Me vem Ele é tão cansado, desprezado, desprezido Ele te faz Contendo pela fé Contendo pela fé Seu amor me leva pastos verdes Onde eu posso descansar Ele tem descanso pra tua alma Te entregue ao comando dEle Ele é o descanso Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará Diga isso ao seu coração Deixa o Espírito comandar Deixa o Espírito dizer a tua alma Que enquanto Ele vir primeiro Você não sentirá falta de nada Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezido Ele te faz Ele vai testar de pé Respirar O suficiente Mesmo tão cansada Eu posso descansar Ele é o meu pastor e nada Que a gente vá para as nossas casas lembrando que Ele é o meu pastor É isso, essa é a nossa oração Ele é o meu pastor e nada Ele é, Ele é o meu pastor Olhe para a pessoa que está do seu lado e cante isso, Ele é o teu pastor, vai Ele é o meu pastor e nada faltará E nada faltará para terminar Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará Aplauda o Senhor! Obrigada, pastor